salve salve meus amigos pescadores sejam todos bem vindos mais um vídeo aqui no canal hoje estou aqui no meu aposento para mostrar e falar para vocês as principais iscas que eu utilizo nas minhas pescarias aqui na cidade de nova era interior do estado de minas gerais então bora lá conferir e também vou deixar para vocês aonde que eu adquiro essas iscas bora lá então vamos lá rapaziada começando aqui isca de superfície zig zara sou fã tá vamos lá essa também é show de bola bacaxé de cara tive muita ação de peixe com ela lá na represa do peti em santa bárbara beleza essa também que é show top gun superfície pop ram top também galera traíra trairão tucunaré e outra que eu sou favorito minha favorita essa aqui ó ninja a ninja pega muito peixe também na superfície magic stick show de bola então rapaziada vamos lá então para meia água curisco essas são famosos né x rap não pode faltar na caixa em outra x rap aqui também e a ina ou ina né show de bola quando o peixe está manhoso rapaziada é muita isca quando o peixe está manhoso j strike shed show de bola mag dance fúzio e o hunter jigger fabricado pelo nosso amigo rodney peguei lá em joma levade mas dessas são as principais isca que eu utilizo aqui na minha pescaria não tô falando que elas são as melhores mas que utilizam essas e pego muito peixe aí pode conferir nos vídeos aí galera rapaziada então então é isso aí galera essas são as principais isca que eu utilizo aqui nas minhas pescarias se gostou deixa aquele like compartilhe até o próximo vídeo se deus quiser então